Felipe Mendonça, na sua opinião, o que precisa melhorar no exame da UAB para ser uma prova mais justa? Para mim, algumas questões são feitas na intenção da gente errar mesmo. Eu acho isso muito injusto. Felipe, a prova da UAB, em alguns aspectos, ela sim é injusta. Mas olha só, na primeira fase, é uma prova objetiva, né? Então você tem 80 questões, cada uma tem 4 alternativas. No meu entendimento, a injustiça na primeira fase está quando a FGV elabora mal uma questão, uma questão errada, que tem duas alternativas corretas, ou então não tem nenhuma que é correta, tem uma interpretação ruim, e ela não anula essas questões, né? Isso acontece direto, frequentemente. Toda edição do exame tem alguma questão que foi mal formulada e a FGV acaba não anulando. Isso, no meu entendimento, é sim uma injustiça. Mas fora isso, a primeira fase da UAB até que ela está bem tranquila aí em relação a ter questões que correspondem com a legislação. Já a segunda fase é mais complicada. E a segunda fase, por ser uma prova discursiva, isso depende de um corretor analisar a sua resposta. E às vezes você tem duas pessoas que tiveram respostas idênticas, um corretor vai analisar e dar uma pontuação, outro corretor vai analisar e vai dar outra pontuação. Aí sim a gente tem algumas injustiças mesmo, mas os recursos contra a prova estão aí justamente para resolver isso. O que eu acho que poderia melhorar essa situação? Se o Poder Judiciário intervisse mais nisso. Atualmente a gente tem uma jurisprudência do STF que é muito rígida e o Poder Judiciário não gosta de entrar na análise dessas provas, tá? Talvez se o Poder Judiciário agisse mais nesses casos, essas injustiças elas iriam diminuir. Tchau, tchau.